Guga Rossi vai fazer um bolo bolhar. Além de lindo, eu tenho certeza que é gostoso. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A receita é linda e está me chamando a atenção, essa goiaba, desde o começo do programa. Você viu que coisa... Por quê? Porque essa goiaba tá... Porque é goiabada que tá recheado. Você tá brincando que o bolo é recheado? É um bolho. É um bolo de bolho recheado. Ah, é um bolho. Adorei, Guga. Você viu? Eu já achei interessante a maneira como ele... Eu passei por ele aqui no corredor. Falei, mas o que é isso? Eu falei, ah, deve ser o bolo bolha. É recheado. Ele é recheado. Complicadinho de fazer ou não? Bem facinho. Uma massinha, como se fosse desfirra. Bem simples de fazer. E aí, o mais trabalhoso são as bolinhas mesmo, que aí é o momento que a gente tá em quarentena, todo mundo em casa, põe as crianças pra fazer a bolinha e por aí vai, né? Lúdico. Lúdico. Então, eu vou dar essa receita agora da massa e do recheio, que é o bolo bolha, o bolho, como o Guga Rossi chamou. Para a massa, você vai precisar de um quilo de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, dois copos americanos de água, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, 15 gramas de fermento biológico seco, manteiga ou margarina. Tudo simples. Para o recheio, 200 gramas de goiabada em cubinhos. Não tem como ser mais fácil, Guga. Você viu? Poucos ingredientes, prático. Uma receita diferente. Bem rápido. Mas eu tô vendo ali. Ó, e você viu? Doce de leite. É, esse daqui são opções, né? Eu sempre gosto de falar que o gostoso é reciclar a geladeira. Então, se você tem chocolate, se você tem goiabada, se você tem... Sobrinhas. Paçoquinha. Vai o que você tiver. Paçoquinha. Hum, fica bom, ó. Ó, vou começar misturando aqui os nossos ingredientes. Primeira coisa, eu vou colocar a água. Ela já está morna. Tá. Isso vai facilitar, principalmente agora que tá um tempinho meio frio, pra crescer o nosso fermento. E aí, eu só vou acrescentando todos os ingredientes e deixando a farinha por último. A farinha que vai me dar o ponto dessa massa. Tá. Então, aqui, ó, uma leve misturadinha. Poucos ingredientes mesmo, bem fácil. Barato. Você viu que não vai ovo, não vai nada, bem rápido. Essa manteiga a gente vai empanar as nossas bolinhas. Não vai ovo, você sabe que eu não tinha notado? É, uma massa bem prática que não vai ovo. Guga, por favor, manda pra cá essas vasilhinhas. Vasilhinhas vazias, que eu já tiro de cena. Ok. Muito obrigada. Tá aí. Ó, e aqui, ela é uma receita que, normalmente, ela é bem precisa. Tá. Então, é praticamente o quilo todo da farinha mesmo. Mas eu sempre falo que, às vezes, a safra tem um pouco mais de umidade, a quantidade de um copo de um é um pouquinho maior do que um copo do outro. Então, você vai dando o ponto com a farinha. Nossa, até agora, muito fácil, hein? Muito simples. É uma receita que pode pôr as crianças pra mexer a massa, dá pra fazer em família, todo mundo junto. É uma receita que eu adoro fazer. Essa semana eu fiz bastante lá pro meu condomínio. Tô vendendo bolo de bolhas pro vizinho de cima, pro vizinho de baixo. Que legal, Guga. Ó, simples. Vai mexendo com o garfo mesmo, que fica mais fácil de mexer. Eu tô vendo. Até a hora que você não conseguir mais soltar do garfo, aí você vai ter que pôr a mão na massa. Mas dá pra ir por um bom tempo com ela. Guga, você é chefe de cozinha? Sou chefe de cozinha. Então, tanto faz, doce, salgado, você encara todas? Doce, salgado, encaro todas. A minha praia maior é o salgado. Eu falo que confeitaria é uma gastronomia muito precisa. É quase uma química. Você não pode errar a quantidade de fermento, a gramas, faz muita diferença. Então, é uma gastronomia que tem que ter um pouco mais de habilidade, tem que ser estudada. E é muito delicado. É muito delicado. Eu também, assim, me arrisco mais no salgado do que no doce. O salgado, eu acho que é um pouco mais fácil de você errar e consertar. É mais intuitivo, né? É mais intuitivo. Você, com alguns sabores, algumas mesclas, você faz a sua receita e ela funciona muito bem. Então, por isso que essa receita é legal. Porque ela é doce, é fácil, nutritiva. Ela me chamou atenção ao que você está fazendo com poucos ingredientes, Google. Você viu? Ó, e aqui ela vai ficar uma massa bem lisinha. Eu deixo ela... O fermento vai consumir o glúten da farinha e ela vai ficar assim, ó. Peraí, aí mexi. O que eu faço? Nada. Mexeu, deixo ela descansar. Só? Só. E ela tem que estar um pouquinho desgrudando da mão. Daquele jeitinho? Daquele jeitinho. Ela vai desgrudar um pouco mais. Ela vai ficar assim, ó. Guga, não tem que sovar? Vai um pouco mais de farinha? Não tem que fazer nada? Não. Você sova aqui. Depois que ela crescer, ó. Tá vendo que ela está cheia de bolhas? Tô. Essa é a farinha que consumiu... O fermento consumiu o glúten da farinha. E deixou ela assim, bem airada. Não tem como dar errado? Não tem como dar errado. Arrasou. Aqui, ó, se ficar ainda um pouquinho... Aqui tem um pouquinho de mingauzinho ainda. Colocaria um pouquinho mais de farinha. Só. Só mais um pouquinho. Até começar a desgrudar. E aí, até ela ficar desgrudando, ela vai ficar nessa consistência. Isso é coisa de cinco minutinhos descansando, ela já vai... Era a minha próxima pergunta. Quanto tempo tem que descansar? Cinco minutinhos. Pra que ela consuma toda a água ali, ela vai drenar e vai ficar. Com aquela seguindo um quilinho de farinha, os copinhos de... Do jeito que tá ali, bem fácil. Não tem erro. E aqui, ó, o segredo agora é a gente dividir as nossas bolinhas. Você precisa fazer um pãozão só, um bolão só? Pode fazer, né? Vai ficar gostoso? O recheio vai ficar, acho que meio embatomado no meio. O gostoso... É o bolha. Você pode até fazer, por exemplo, bolas um pouco maiores. Se você quiser ter menos trabalho. Mas o gostoso é aqui, ó. A bolinha. Então, é uma massa aqui, ó. Ela é bem elástica. Vou te dar um pedaço aqui pra você, ó. Oba! Olha que lindo. Acabei de lavar as mãos. Abre... Abre um bolinho. E aí, eu recheio. Aqui. Faz mais um. Essa daí, acho que tem muita massa. Dá pra você cortar o biquinho dela em cima. E aí, aqui, ó. Com uma forma... De pudim. Fiz a bolinha. Fez a bolinha. Vou pegar... Essas bolinhas... Ah, mas não. É bolinha pequenininha. É, pode fazer o tamanho que você quiser. É, mas menorzinha é mais legal. Menorzinha é mais legal. Fica... Vai fazendo aquele formatinho ali. Mais delicadinho. Mais delicadinho. Depois que eu fiz a bolinha, ó. Vou fazer mais umas aqui, ó. Por favor. Aí, eu vou pedir pra você fazer daqui, ó. Que aí, a gente acompanha igualzinho ele faz. Pode ser uma bolinha. Ficou aqui na palma da mão. Bem simples, ó. Vai abrindo com o polegar. Sim. E aí, você escolhe o recheio, ó. Primeiro, eu fiz de goiabada. Segundo, eu vou fazer doce de leite, ó. Mas fica legal misturar os recheios? Fica. Bora, pode. Porque como você... Esse bolo, você não precisa cortar. Você vai puxar as bolinhas pra comer. Que máximo. E aí, você vai sendo sortido um bolinho de doce de leite, uma bolinha de goiabada, uma de chocolate. Eu adoro trabalhar com massa, Guga. É gostoso, não é? Eu adoro. Dá uma paz de espírito, um... Não sei. Terapia, não é? Aí, ó, goiabada. Bolinhas assim. Bolinhas assim. Gente, criançada pode fazer, hein? Criançada. Não tem erro. Ó. E é gostoso, porque a criançada agora tá com energia, querendo fazer um monte de coisa. Fiz as bolinhas. E de repente, a criança descobre um gosto que ela nem sabia que tinha, que é pela culinária. Você começou a cozinhar com que idade? Olha, eu comecei muito novo, porque meus pais sempre tiveram restaurante. E aí, quando eu não tava no restaurante, eu tava junto com a minha avó, sendo criado lá, cuidado por ela. E aí, a gente sempre teve na cozinha, desde sempre. A minha irmã, eu falo que com dois anos de idade, ela quase foi frita, porque no restaurante deixaram um tacho daquele de óleo no chão e ela entrou dentro. A sorte que estava o óleo frio. Aqui, ó. Ufa, tava frio o óleo. Uma misturinha de açúcar com canela. Um açúcar com canela, misturado umas quatro colheres de açúcar, uma colher de canela. Aí vai da proporção, né? Vai do gosto de cada um. Aqui, ó, eu peguei a minha margarina. Eu dei uma pincelada nas bolinhas pra gente empaná-las. E aí, eu vou passar no açúcar com a canela. Venho com a minha forma, eu passei uma leve camada de manteiga, só pra que ela seja mais fácil de desgrudar, apesar de já ter manteiga quando nós emparamos ela no açúcar. E aqui você vai montando. Mais uma bolinha. Então, recheio variado é bem-vindo. Recheio variado, bem-vindo. Pega sobrinhas. Sobrinhas. Ah, aqui, ó, eu trouxe até uma bananinha. Ah, eu adoro. Tudo que você trouxe, eu gosto, Guga. Põe a criançada pra fazer, põe aí, senta lá no sofá. Olha, ó, vamos fazer bolo. Põe a mesinha ali, limpa bem a mesinha da sala. E vai fazendo bolo, ó. A massa é gostosa de trabalhar, tem uma textura muito boa e aí você vai escolhendo os tamanhos. Claro, quanto mais pequenininho, mais delicado vai ficar o bolo, vai ficar uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas isso não inibe de você fazer umas bolas maiores. Com o... aumentando o diâmetro da bolinha, você vai precisar de menos bolinhas. Claro. Vai ficar um pouco mais fácil de você fazer. Mas se você, por exemplo, tiver com a criançada aí querendo muita... queimar muita energia aí, bota a criançada pra... Mas, ô, Guga, não tem dificuldade, falando sério. Você viu, bem simples, massa fácil de trabalhar. Posso mostrar aquele pequenininho que eu achei? Pode. Um encanto. Por favor. Tem vários tamanhos na mesa, você já deve ter visto, mas olha esse daqui que belezinha. Eu trouxe desde a versão que você pode fazer em casa, família, até uma versão face-venda e esse daí pode ser servido tranquilamente num restaurante como uma sobremesa, com uma bola de sorvete. Ele é bem versátil. E se... a hora que você prová-lo, você vai ver que ele tem um... ela é uma massinha de pão. Então é igual você falou, como aqui a quantidade de açúcar não é exagerada, a massa não é muito doce, então até daria pra você fazer um pão mesmo, caseiro, dá pra você fazer ele recheado. Uma rosca. Uma rosca. Se você aumentar um pouquinho a quantidade de açúcar, você pode ir pra um pão recheado salgado. Então, ah, quero fazer de presunto, queijo, frango com catupiry. E daria tranquilamente pra você fazer... Olha, eu procurando o recheio. Você não pode fazer o recheio, come um, faz um, né? Come um, faz um. Esse é o... A molecada vai fazer isso, vai faltar recheio. Já calcule... Calcule que a molecada... Calcule uma sobrinha. Mas é bem prático, você viu? E a massa é bem gostosa de trabalhar, ela chega no ponto fácil. É... Se vocês acharem que ela ficou um pouquinho úmida, vai colocando um pouquinho mais de farinha até que ela tire da mão o ponto. Mesmo depois do descanso, pode ser que a gente, por exemplo, se agora eu pegasse aquela massa ali, que eu precisasse colocar um pouquinho mais de farinha. Tudo bem. Então, tudo bem. Aí você vai aderindo o ponto, né? Porque às vezes, por exemplo, depende do ambiente que você tá, tem um pouquinho mais de umidade, a farinha vai muito da safra, do trigo, às vezes, onde foi ensacado, envasado e tudo mais. Tudo influencia. Tudo influencia. É uma massa viva, né? Eu falo que pão é vivo. Então, ele tem vida própria e aí você tem que dar o tempo dele. Respeitar a vida dele. Respeitar a vida dele. E é isso, ó. Aí você vai fazendo quantas bolinhas você quiser. Uma a uma nessa misturinha de açúcar com canela. Uma a uma. Eu já trouxe um, né? Acelerado aqui pra gente. Não, aí, peraí, peraí. Aí coloca tudo aqui. Coloca tudo aí. Encheu a forma, forno. Pode deixar um pouquinho menos de cheio, porque ela cresce. Tá. Tá? O legal é, enquanto, até o tempo que você vai fazendo essas bolinhas, elas vão acabar crescendo. Porque você vai demorar aqui uns 15, 20 minutinhos fazendo bolinho aí. É verdade. É, fazendo bolinha. Então, ela vai crescendo essa massa. Aí você deixa no forno. Forno pré-aquecido? Nem precisa, porque ele continua aí crescendo. Que legal. O legal é você colocar baixa temperatura. Tá. Então, 150, 160 e deixa de 20 a 30 minutos ali, vai vendo até começar a dourar as bolinhas. Esse é o tempo de assado. Fica muito legal nesse refratário, porque a gente visualiza a lateral. Porque a gente visualiza, você viu? Eu deixei um ali também. É. E aqui é o... Ele vai dourando, né? A manteiga vai dourando, ó. E aqui, ó. Olha que máximo. É assim que você come o bolo de bolhas. Olha. Chora. Saúde. Chora na delícia dessa goiabada morninha. E aí você... E essa hora, essa hora. Um cafezinho. É a hora. Não, eu não quero servir como um chá da tarde, quero sobremesa. O Guga deu a ideia de uma bola de sorvete. Uma bola de sorvete. Nossa, um sorvete de creme, um sorvete de canela, igual tem um amigo meu que faz, fica sensacional. Então dá. E aí você pode ter aqui vários sabores. Você pode fazer, por exemplo, ontem eu fiz com um talento. Então, aquele chocolate que tem alguns caramelos, tem de morango, frambuesa. Aí você vai recheando e a criançada, a brincadeira é, qual que eu vou pegar? É de goiaba? Será que é de banana? Qual que é o meu? Qual que é o meu? Super legal. Então vai interagindo e aí quem tá em casa aí com a família toda, vira uma brincadeira. Só porque eu fiquei curiosa, a sua irmã que entrou no tacho de óleo frio, também virou cozinheira ou não? Não, ela é jornalista. Traumatizou, né? Traumatiza. Não, mas ela cozinha muito bem. Lá em casa, tanto eu, minha irmã, a minha avó cozinhava muito bem. E minha mãe, é uma cozinheira de mão cheia, então todos, tem ali um dedinho, ela não seguiu na profissão, mas ela... Tem o talento. De vez em quando a briga é quem vai pra cozinha, eu sempre agora, como eu tô todos os dias, eu deixo eles, vou pra lá e falo, não, hoje eu sou convidado. Que legal, Guga. Mas eles fazem. Parabéns, desde já nos encontramos à mesa, que eu acho que é o Perline. Gabriel Perline vai se juntar a nós. Ah, pronto. Eu... Consideração ao Perline, né? Pra fazer junto com o amiguinho, mas a vontade era fazer isso. Arrasou, Guga, até já, já. Bora para a mesa. Que incrível. Apenas incrível essa receita. Eu tô no Unidunité. Por quê? Quero todos. Mas o Guga falou, vai pegando assim, ó. Vai experimentando, vai vendo qual que você foi sorteado. É. Ou doce de leite. É surpresa. Tem algum que é a sua preferência, que você queira muito? Todos. Todos. Eu vou no quentinho, na verdade. Vai no primeiro no quentinho, que é o que acabou de tirar do forno. E uma dica legal, como ele é uma massinha de pão, mesmo feito em casa, assim, quando você for comer, você pode colocar 30 segundinhos no micro-ondas. Gente, o cheiro. E ele reanima, né? Ele fica mais maciozinho. Então fica... A canela... Agora eu vou fazer o Guga também. Por favor. Só porque eu queimei a largada. Não, isso não é queima a largada. Olha. Do que que eu peguei? Olha. É que eu acho que esse daqui... Meu Deus. É que eu fiz tantos ontem, que eu fui fazendo. Cada vizinho que vinha lá na porta falava, para com isso. O cheiro aqui na sua casa está insuportável. Porque o cheiro é insuportável de bom, né? Tá morninho, hein? Tá morninho. Ah, eu acabei de... Esse daqui a gente fez para assar agora. E aí... 30 segundos no micro-ondas, porque é morninho que é gostoso. É gostoso, né? O mais gostoso, porque, por exemplo, esses daqui, ó, quer ver? Quero. Esse daqui deve estar com chocolate. Ó, banana. Eu não sabia que você era chocolate desse jeito. Eu gosto de comida boa. Bananinha. Adoro essa bananinha. Passa? Eu também. Esse daqui, acho que é chocolate. Ó, chocolate. Perlini, vai, pega. Perlini. Então, cada um... Não, esse é o chocolate, não quer? Esse daqui, ó, chocolate com framboesa. Acho que tem um perlinho. Ah, chocolate com framboesa. Então, ele quentinho, você colocar 30 segundos, derrete. Abre o de chocolate com framboesa, Perlini. Não que esteja ruim, né? Imagina, imagina. O traquinazinho aqui, vem? Chocolate com framboesa. Ops. Tá aqui, ó. Gente, acertou. Acho que é. Meu Deus do céu. Tá com uma corzinha, pelo menos. Meu Deus do céu. Dá pra comer um pedacinho de um, pedacinho de outro. É, e aí você vai testando, né? Dá pra brincar os recheios. Tem goiabada, tem bananinha. Eu sou tarado por goiabada. Dois de leite. Pode pôr geleia. Pode. Só brinha de geleia. A geleia vai ficar um pouquinho mais difícil de você moldar essas bolinhas, né? Você vai ter que fazer um furinho e aí ele vai dificultando. É de pedacinho. Marrom glacê, dá pra fazer goiabada. Tem de doce de leite em algum lugar. Torrone. Torrone. Dá pra fazer um monte de coisa. Tudo que você achar que derrete. Aquela bala tofel. Dá pra fazer aquela recheio de bala tofel. Você só tá dando ideia criminosa aqui pra gente. Quarentena. A gente tem o mundo aqui. Ele vai falando, a gente vai viajando. Que coisa. É que chefe de cozinha nunca para de pensar qual que é o próximo prato. Inclusive, eu recebi uma mensagem aqui do Ocimar, nosso diretor, falando que a Maitê, doutora Maitê, maravilhosa, que fez aniversário anteontem, um beijo enorme pra você, Maitê, tá assistindo ao programa e já mandou um recado falando que vai puxar minha orelha depois. Maitê, não precisa. Puxa a orelha depois. Quando a pandemia puder. Isso. Quando a pandemia foi embora e puder ter contato físico, né? A gente tá fazendo um pouco de tudo em casa. Então, por exemplo, de manhã a gente tá treinando, eu e minha esposa. A gente vai lá pra frente da TV, faz Funcional da Vida. Que bonitinho, os dois juntos. Ela fez aniversário agora, dia 13 de maio. Justo pra doutora Maitê. Fizemos uma mesa de Disney, ela se vestiu de vestido, eu vesti terno, gravata, fizemos um mega aniversário pra ela, decoramos a mesa e online com a galera. Infelizmente, a gente tá em quarentena, mas a gente não deixou de comemorar. Tá certo. Tá certíssimo, Guga. Qual o nome dela? Juliana Bontorim. Juliana, feliz aniversário. Com amor da minha vida. Feliz aniversário. Hoje é dia de declaração de amor dos chefes. Eu vi. A Pronturi fez pra Flavinha e você tá fazendo pra Juliana. Ah, eu sempre faço. Eu adoro homenageá-la, porque ela realmente é uma mulher que eu não tenho palavras pra descrever. Ela é muito fofinha e tá sempre me acompanhando, então merece. Que amor. Eu vou fazer mais um pedaço já. Ó, vamos mais um pedaço. Vamos ver se a gente sorteia um outro sabor, ó. Deixa eu ver. Mas eu tô tão feliz. Eu queria ver o de doce de leite. Não é ali? Pode ser, vai, vamos ver. Tô falando de boca cheia já. Doce de leite. Vamos fazer o doce de leite. Goiabada. Eu vou fazer mais um pedaço com esse de bananinha que eu achei inusitado. Que receita fantástica. Ele é apelidou de bolho. Dê o nome que você quiser. Mas faça que você vai se divertir e o sabor é incrível. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Guga Rossi. Que bom que vocês gostaram. Adoçou a nossa sexta-feira. Eu tô assim, onde que eu vou? Sinto-se adoçado, abraçados aí. E essa é a ideia. A brincadeira em casa pode ser essa. Você põe, vai conversando, vai pegando. Se você tiver uma família grande... Pronto. Se tiver uma família pequenininha, faz a versão pequenininha. Faz uma versão pequenininha. Guga Rossi está no Instagram como Guga Rossi Oficial. Não tem erro. Guga Rossi Oficial. No YouTube, chefe Guga Rossi. E no YouTube tem todas essas receitas. Coloquei pão recheado, tem cortes de carne. Eu faço diversos tipos de receitas e tá bem legal o nosso canal lá. Pedir pra galera dar um like, aí aciona o sininho lá, porque você vai ver variedades de todos os tipos. Guga, você não... Você falou que você tá vendendo no seu prédio. Só tá vendendo lá ou se eu quisesse... Eu vendo no meu prédio. É assim, eu não tô fazendo delivery. Na verdade, eu sou consultor de gastronomia. Então, eu atendo várias redes de restaurantes, tanto pra delivery e tal. Agora, nessa época de pandemia, a gente tá fazendo contorno de crise e tudo. Então, é meio que tô fazendo no meu prédio no momento que eu tô um pouco mais sossegado, assim. Então, é uma exceção. É uma exceção que a quarentena trouxe pro meu pérdio. Então, quem quiser lá, estiver perto da região, Santo André, São Bernardo, São Caetano, é capaz de a gente conseguir atender. Arrisca, quem sabe? Mais fácil. Não vou conseguir atender o Brasil todo, né? É, mas ali, à medida do possível... Sim, a gente consegue. A gente fez até um esqueminha, o pessoal passava, só retirava pra não ter esse contato. Então, eu desço na portaria, entrego pro pessoal lá e tem como experimentar uma delícia dessa. É um bolho. Posso te falar? É maravilhoso. Até com manteiga. Não, mas é delícia. Até com manteiguinha. A massa tá muito boa. Nossa. Ele fica bem fofinho, né? Porque é uma massinha de pão. Esse daqui que tá quentinho, então... Tá demais. E aí, ó. É. E aí. Legenda Adriana Zanotto